Música Falou de baile funk, o Neil Mill está ligado Dá uma mama de mim, vai Dá uma mama de mim, vai Dá uma mama de mim, mama de mim, mama de mim Mama de mim, mama de mim, mama de mim Mama de mim, mama de mim Ela brinca, 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 brinca pra caralho Deixou o Renan maluco e o Rony chegando Aponta, 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 aponta Rony Unidos, aponta, 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 aponta Falou de baile funk, o Neil Mill está ligado Dá uma mama de mim, vai Dá uma mama de mim, vai Dá uma mama de mim, mama de mim, mama de mim Ela brinca, 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 brinca pra caralho Deixou o Renan maluco e o Rony chegando Aponta, 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 aponta Rony Unidos, aponta tua amiga que é puta Mano funk, pra mim você é o mais pica danado Márido, márido Márido, márido Márido, márido Obrigado.